Muito legal estar aqui, tem uma criança aqui e já chorou, né, cara? Legal, a criancinha. Quanto tempo ela tem? Não se assuste, tio. Eu sei que tem um queixão, mas relaxa. É normal, ela tá achando que é o senhor incrível. Nossa, ela tá chorando muito, cara. E eu adoro criança. Deixa eu pegar lá no colo pra ver se ela sossega. Vai ser a prova se eu tô pronto pra ser pai ou não. Vamos ver, vou tentar esse teste aí. Solta as tetas da sua mãe aí. Vem aqui com o tio. Vem aqui com o tio, pô. Vamos fazer o show. Tô pronto pra ser pai. Chupa o mundo. Parou de chorar. Pode apagar a luz. Vamos fazer o show aqui, você vai sentir como é as pessoas rindo, assim. Pode apagar a luz da plateia, vamos ver se funciona. Eu tô felizão de estar aqui, cara. É que eu sou casado. Não chora, eu sei que é triste, segura. E é da hora, o casamento, a gente vai descobrindo umas coisas com o casamento, né? Tipo, pô, eu fui percebendo que eu tô ficando um cara... Eu não vou fazer mesmo o show com ela no colo, é isso aí. Fui percebendo que eu tô ficando um cara muito antissocial, tá ligado? Tipo, eu não tenho mais saco pra receber visita em casa, velho. Não tenho. Outro dia a minha mina falou, O Di, amanhã a Monique e o Digão vão colar aqui em casa. Falei, pô, mas não é melhor eles virem na sexta? Ela falou, mas sexta você tem show. Falei, é então? Foi boa essa aí. Você ameaçou, eu chorava, mas você viu que foi boa, aí você... Não dava nada pra essa piada, eu também não, mas ela é boa. Já testei, né? Desfunciona. Sabe o que eu acho que é o problema? Tá um cheirão de bosta, acho que ela cagou. Aí eu não vou trocar a fralda, aí já é demais, né? Vou devolver a criança. Vou ver pra mãe, mas parou de chorar, pelo menos. Meu, eu adoro criança, de verdade. Pô, lá na minha rua o pessoal me chama de Nardônia, até. Foi pesado. Deixa eu fazer meu trampo, maluco. Você gosta das suas maconhas, eu gosto dos meus bebês, cara. Parou o que essa noite promete. E aí